Olá pessoal, estamos agora aqui no Wall Street número 11, o endereço da famosa e lendária New York Stock Exchange, a Bolsa de Valores de Nova York, que foi criada em 1792, uma das primeiras bolsas de valores do mundo. Ela que em 2006 se juntou ao sistema Euronext e hoje está entre as maiores bolsas de valores do mundo em volume de negociação e número de papéis negociados. Eu que tive a oportunidade no ano de 2005, há 10 anos atrás, fazer um curso de formação para entender o mercado acionário internacional e todo o sistema econômico do ponto de vista do mercado de ações. O mercado de ações que aqui nos Estados Unidos é muito pulsante, um mercado fabuloso, onde grandes companhias do mundo têm ações aqui cotadas na Bolsa de Valores de Nova York. Nós temos no Brasil a Bovespa, que também, a BMF Bovespa, que também é uma bolsa de extrema relevância no mundo, dado o seu volume de negociação e o número de empresas que lá são negociadas. Mas é aqui, no Wall Street número 11, onde o capitalismo pulsa de verdade. Nós estamos na meca do capitalismo mundial. Eu me sinto muito à vontade como um profissional de finanças e está aqui, porque é aqui onde o capitalismo, a sua essência, está aqui nos Estados Unidos da América. E a economia pulsando, como já abordamos em outras oportunidades. Então, as dicas para vocês são estas. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima semana com a coluna Economia e Negócio, aqui na TV Sim. Um forte abraço a todos. Vamos em frente.